Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, você me vindo a esse vídeo. Dessa vez, eu vou até ensinar como desligar, reiniciar, ou colocar no modo de emergência, seu gago de M12 sem apertar esse botão dele e desliga. Talvez ele estragou, sei lá, ou você não quer ficar apertando ele para não ficar desgastando ele. Então, tem como ativar essa função sem apertar ele. Olha lá, é bem simples, você vai puxar sua barra de notificação, puxar novamente e aqui em cima vai estar aparecendo esse ícone aqui. Aí você vai clicar sobre ele e aqui vai estar escrito, desligar, reiniciar e modo de emergência, como se você tivesse pressionado aqui. Bem simples, né gente? Então, se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, fez o que gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os meus vídeos. Miga cada um de vocês, vocês estão sendo incríveis. Então, tchau e até a próxima! Tchau!